Começou até atacando, ó. É, o Fortaleza começou com uma postura interessante, né? Do rondando a área do empatingo, o Vanderlei perdeu. Então, o passo bem feito do Marcelo Nicásio. Exato. Aliás, o Nicásio realmente faz a diferença, né? Passou um mês aí praticamente sem jogar e voltou como se não tivesse tido essa paralisação. O Fortaleza correu alguns riscos. A bola mais perigosa dessas bolas na área foi exatamente essa que rondou toda a área. Depois teve essa cobrança de falta. O Cláudio cobrou muito bem. O Fávaro está bem no jogo. Ontem ele jogou muito bem. Teve sempre muito presente nas jogadas. A defesa do Fortaleza se demonstrou bem ontem no jogo. Acho que sim. Ele foi até criticado por ser uma das piores do campeonato. E é o grande desafio do técnico Giba, né? Consertar o sistema defensivo. Porque o ataque todo jogo faz gols. Então, é como ontem, por exemplo. Fez gol, não levou, ganha. E esse gol do Nicásio? Foi mais dele ou não? Não esquecer que a jogada começou lá atrás. Uma bela jogada do Nicásio com o Eusébio. O Nicásio errou o passe final. Mas aí o Alessandro Lopes teve a infelicidade aí de dar um escorregão no momento em que ia despachar a bola. E o Nicásio, como todo grande artilheiro, tem que estar ali atento. Sobrou, vai lá e caixa. É verdade. Quer dizer, total oportunismo. O zagueiro não pode falhar na frente dele. Porque ele vai lá e tenta já aproveitar. E já consegue... Botar a bola pra dentro mesmo. O interessante é observar que o Nicásio voltou. Exatamente quando ele voltou, o Fortaleza começou a ganhar. São três jogos com o Nicásio em campo. Três vitórias. Quatro gols em três jogos. Uma média espetacular. Poderia ter sido mais, por exemplo, o Eusébio aí perdeu essa...